Música Os Fábios Obrigado por ter emprestado a camisa Gostou? Serviu em você, fica bom Essa camisa é muito versátil O resto do elenco não veio Porque obviamente não caberia aqui no nosso estúdio Toda essa renca aqui São quantos? Quatro Aqui são dezesseis Engraçado, olhando assim parece que são uns trinta Um trinta O elenco é imenso aqui A gente tem no elenco Tem o John Lennon Tem o Tchaikovsky, tem o Einstein Tem Moisés E vai por aí afora Shakespeare Agora toda essa gente São os desconhecidos ou Fábio? Eu acredito que Infelizmente Eles são desconhecidos para muita gente São as lendas Que não sabem quem são Exatamente A gente até estava falando agora há pouco sobre a ideia do texto Que era uma maneira Eu achava Esses personagens são personagens que eu admiro Que eu gosto Que eu acompanho Não todos eles Da mesma intensidade Mas a maioria sim E eu achava Eu tenho a impressão que as pessoas não conhecem eles Da maneira mais divertida Da maneira mais legal Ou a gente utiliza algumas coisas deles na nossa vida Sem saber que foram eles que inventaram Que foram eles que inventaram Foram eles que disseram Então sei lá Às vezes a gente já passa pelos anos da escola E aquilo não fica com a gente Esses caras não ficam Então era uma maneira de torná-los conhecidos novamente Resgatados Então eu acho que eles são um pouco desconhecidos Acho que é curioso que você fala Que tem coisas que a gente usa Tem uma coisa na sinopse que você cita Que a música do caminhão de gás É um Beethoven Você escuta e fala Nossa, caminhão do gás Mas você vai ver É um Beethoven Um cara crânio, gênio Como é que já existia caminhão de gás Na época do Beethoven Então o Fábio pode Quer dizer, cada um faz vários personagens Agora é o outro Fábio É o outro Fábio Cada um faz Isso, eu estou aí No meu hall está Freud Freud Quem mais? Tchaikovsky Tchernand Não, Tchernand 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 Um personagem desconhecido no final O Adão O Adão Adão Isso E aí vocês promovem encontros entre Saturno, né? Exatamente São os encontros mais inusitados Eu gosto muito do encontro do Charles Darwin Vim com o Adão e Eva, né? Charles Darwin Vai dar problema ali Vai dar uma treta, né? Vai dar um conflito de ideias Exato Porque o cara falou Vocês não existem Vocês não existem Como assim não existimos? Toma aqui na torta Exatamente Esse eu gosto muito, né? Só o encontro já é engraçado Mas é também Eu gosto muito do encontro de Shakespeare, Freud e Van Gogh Dentro de uma sala de aula Shakespeare, Freud e Van Gogh Numa sala de aula Isso é Eles estão vivendo uma crise criativa E estão de recuperação E o professor chega e manda uma prova surpresa Aquela que você chega na sala de aula e dá aquele RP Não sei se vocês lembram, né? Eu sei daquela época de faculdade Mas é aquela... Ai, não prova não Estudei ontem Surpresa Shakespeare encontra mais alguém? Encontra Einstein Encontra Einstein? É, o Shakespeare encontra Charles Darwin e Adão e Eva O Shakespeare, na verdade, é o que norteia a peça Ele é o que conduz a coisa Porque ele está escrevendo uma peça Ele está escrevendo uma peça, exatamente E está querendo encontrar o seu protagonista Quem é o protagonista? Isso também já dá alusão a várias metáforas aí que a gente pode fazer Quem são esses protagonistas? Somos nós mesmos? Somos os protagonistas das nossas vidas? Enfim E ele encontra alguns dos seus personagens? Ele encontra vários personagens Ele sofre influências Ele está numa crise criativa também Tem a questão... A gente fala da questão da imaginação Tem o Rodini Que você faz também, o mágico Mágico, o Rodini Exatamente Aquele que se acorrentava Exatamente Ficava no tanque de água Tem mágica no espetáculo também É sensacional Vão assistir É isso aqui, o Rodini, né? Esse que está com a correntezinha aqui Tem efeito especial Tem efeito especial? Tem, tem mágica Tem o Rodini Tem mágica Mas você perguntou se o Shakespeare encontra o Hamlet, né? É É É muito engraçado que o Hamlet está perto da vida, né? Afinal, como é que isso acontece de ter um protagonista? Eu sou seu protagonista E ele fica o espetáculo inteiro atrás do Shakespeare Do Shakespeare Não tem esse encontro com um dos personagens Que irmanda essa identidade Exatamente Essa cena aí, é? É a cena do Rodini Do Rodini O que passou anterior é a da criação, né? A criação A criação A criação Não, não, não A criação do mundo A criação do mundo A criação do mundo A história da Costela E daí vai Aí o Moisés Moisés Uma entrevista de emprego E essa sensacional do nosso John Lennon Que mais parece o Silvio Brito Encontrando o Shakespeare O Shakespeare E aí o encontro do Shakespeare com o Hamlet Capa e espada Olha, o momento capa e espada da peça Exato Se ferem um pouco Se ferem um pouco Aí o personagem desconhecido Aí o personagem desconhecido Não interrompe a cenação E a gente dança Olha lá E a gente dança Olha que maravilha Olha que coreografia Olha que maravilha Olha lá Corpus Tem corpus Tem sensualidade Olha lá Que coisa linda Sensual Essa ideia é uma ideia antiga sua De fazer essa peça É uma ideia Acho que tem Mais de oito anos Que eu quis fazer Eu tive a ideia De colocar esses personagens Mas não sabia exatamente como E a gente vai trotelando Faz um trabalho Depois vem outro Tem outras ideias É uma daquelas ideias Que estão engavetadas Aquelas que ficam em paralelo Exatamente Estão ali Mas às vezes a ideia É mais forte que a gente E a peça fala um pouco disso também Que a ideia está ali Do seu lado E aí eu estava fazendo Uma boa de Setsuan Com a Denise Lindo espetáculo E fiquei dois anos e meio Com o ator O Cezana O Marco Cezana Que a gente estava junto lá E a gente falava muito Sobre outros projetos Sobre outras coisas O que a gente queria fazer E uma das ideias Era essa Eu falei essa ideia para ele E ele foi uma pessoa Que me estimulou muito Eu falei Não, vamos fazer Vamos escrever E o Marco Cezana Para quem não conhece Era um ator Sensacional Que infelizmente Se foi Ele fazia aquele Aquela série Oito, nove milímetros Fez também o Alma Boa Quem lembra do filme do Lula Ele era um dos Vamos fazer um sindicalista Um sindicalista Muito bem Grande ator Pessoa Que lhe disse Todo mundo Nossa Super alegre Muito generoso Mas quem feliz Por isso Ela fez por isso mesmo Tem ainda muito cedo Muito amado Dá muita saudade Como é que rola esse negócio Você troca o figurino Pra caramba Aqui na peça O tempo inteiro Exatamente São muitas trocas E completamente diferentes Completamente diferentes Atemporais Você vai do Adão e Eva Pra um Rudine Por exemplo E esses encontros Também são atemporais São São totais Tem que ver o encontro O encontro de Moisés Exatamente Moisés com O Darwin com Adão e Eva Exatamente Esses encontros Às vezes No início do espetáculo Dá uma estranheza Pra pateia Mas depois eles vão embarcando É um jogo É um jogo Na verdade É uma brincadeira Você junta coisas Que nunca se juntaram Junta pessoas Que nunca se juntaram Nós somos em quatro atores O Xepa Eu Deve ser uma maratona Para o espetáculo Sim Tem uma camareira Ajudando a gente Porque pelo amor de Deus Tem a sensação Entra, troca, sai É rapidinho É como se fosse trocar um chip Dentro do cérebro também Você tem que fazer outro personagem Outro personagem Outro personagem Outro personagem No começo não atrapalhava O que vem agora? Total Total Trocas erradas Entrar pelo lado errado Não entrar Mas espera aí Agora eu canto Eu falo E ainda tem que cantar Não canta a música Enfim Uma bagunça Mas é divertido A música foi composta Especialmente por espetáculo? A música foi composta Pelo genial Daniel Talsic A direção é do Gustavo Machado Grande Gustavo No elenco ainda está o Marcelo Larran Marcelo Larran também no elenco E o Carlos Baldin Quatro feras aqui Quatro feras Maravilha Maravilha Quatro comediantes Técnico de luz O nosso querido Rafael Burgatti Ô Rafa Grande beijo Maravilha Saiu da prefeitura Não quero mais saber isso agora Do céu Chega Ele saiu do céu Agora ele está no Está no purgatório Daqui a pouco ele vai vir Daqui a pouco ele vai vir Final do ano está aí Aquela parte que não tem trabalho Não vai ter décimo terceiro Não vai ter Do espetáculo O que a gente tem aqui Nesta foto As fotos são do João Caldas Sim Quer falar? Fala das fotos Isso aqui As fotos é assim É uma impressão maravilhosa Ali está as pessoas São o Shakespeare Nossa A Eva O Shakespeare é o quê? Isso A Eva A Eva do lado A Einstein Bela Eva Bela A Einstein E o Rodini Harry Rodini Rodini Legal Isso aqui dá bem uma ideia Do que é o espetáculo Exatamente Quatro caras que nunca Se encontraram Uma mistura de épocas De personalidades Completamente diferentes E tem personagens que existiram Personagens ficcionais Como Quer dizer Estou dizendo Vai saber eu A Eva nunca existiu Você foi um naturalista Essa é uma discussão Depende do seu posicionamento Essa é uma discussão Da própria peça Alguns dizem que Shakespeare Nunca existiu Também Sim Rola esse mito E a espérower... Na segunda A espérage A espérage Segunda